Hoje eu trago um vídeo bastante pertinente para vocês que trabalham com açaí, delivery ou mesmo tem uma loja porque eu sempre vou falando nos meus conteúdos a respeito de peso vamos usar o açaí do peso, vamos tirar o copo montado, questão de ver a lucratividade, a facilidade de montar e aí me surgiu a dúvida de um dos seguidores perguntando lá e como é que eu faço se eu uso outros tipos de complementos, mais caros, como é que eu vou botar isso no peso? Meu nome é Paulo Henrique, eu sou empresário, eu tenho açaíteria, restaurante, pizzaria, tudo englobado e estou aqui hoje para tirar essa dúvida Eu trouxe aqui esses exemplos para mostrar e ficar mais fácil para você entender eu uso esse creme de avelã aqui no lugar da Nutella mas eu dediluo ele fazendo um creme de Nutella que eu boto aqui quem me acompanha sabe que eu utilizo bastante creme aqui na minha loja como complemento e também sabe que eu tenho um link lá na bio que direciona você para o meu curso de açaí descomplicado aonde você pode e deve comprar, adquirir esse curso, parcelar e você vai ter acesso a todo o meu material e todas as minhas receitas de creme que eu tenho aqui então vamos lá botei isso para exemplificar um biscoito óleo uma barra de chocolate garoto em média R$ 33,00 eu compro ela chocolate sneaker e dois lafos aqui para exemplificar o diamante negro e o au leite ah vamos lá Paulo se eu trabalho com açaí no copo ou e você está me dizendo que quer que mude para o peso como é que eu vou pesar um diamante negro desse que eu compro ele de R$ 1,25 vou até matar aqui ó R$ 1,25 e ele vem com 20 gramas poxa R$ 1,25 dividido por 20 vezes mil o quilo desse chocolate aqui sai a R$ 62,50 vou anotar aqui ó R$ 62,50 se você consegue vender seu açaí aí na sua região R$ 39,90 como é que você põe isso no peso? então não põe eu não disponibilizo esse chocolate aqui para peso mas você que já trabalha assim que tem o seu açaí e que trabalha no copo e quer mudar para o peso você pode usar o nome complementos especiais ou complementos premium que são complementos que você pode além do peso o cliente pode escolher por exemplo um chocolate desse aqui que vem com 1 kg custa R$ 33 eu poderia muito bem raspá-lo e colocar no peso ia ganhar o que? R$ 7,00 bruto mas você pode botar uma raspa de chocolate Nestlé uma raspa de chocolate garoto você faz a medida universal que tem um conteúdo meu aí e tipo assim 30 gramas você bota lá R$ 6,00 R$ 3,00 não sei e aí quem vai determinar é você e não é obrigado você a vender só esses complementos isso aqui é uma coisa a mais que você está fornecendo para seu cliente então você pode botar um biscoito óleo desse a própria Nutella você põe o peso lá específico e você cobra um adicional para esse complemento não precisa ficar se amarrando só bem com o teu peso eu opto aqui por não fazer porque eu não sou só delivery eu sou loja mas você que tem um delivery você sabe por quanto compra um chocolate desse você sabe por quanto é que dá para fazer então você calcula você bota lá os complementos especiais complementos premium além dos que você já tem que é no peso você pode especificar alguns desses aqui isso não determina que é só no peso o cliente muitas vezes ele não vai optar por esse tipo de complemento aqui porque é um valor mais alto você não pode perder como eu já disse você vive do lucro portanto precifique complementos premium você pode muito bem trabalhar com eles desde que você tem uma boa margem de lucro não perca nada não perca nada não perca nada não perca nada